17 anos. Hoje ele é considerado um dos maiores traficantes do país, envolvido em assalto a carro forte, caixa eletrônico, tráfico de drogas. Ao longo dos anos, o criminoso construiu um império envolvendo também a família. Em uma das operações realizadas pela polícia, foram apreendidos cerca de 60 milhões de reais em bens. Imóveis, joias, carros de luxo. Só um carro avaliado em 2 milhões de reais. A série especial dos criminosos mais procurados da polícia ainda vai trazer a única mulher da lista e também o farsante, aquele que despista a polícia com mil disfarces. Mas isso vai ficar para os próximos dias. Na reportagem de hoje, o Balanço revela o criminoso com mais tempo de condenação. Ele é conhecido no mundo do crime como João Cabeludo. Reportagem na tela. O homem que construiu um império com o dinheiro do tráfico de drogas. Quem é o criminoso com o maior tempo de condenação? 500 anos. Depois de Caio Rodrigues, André do Rap, agora o Balanço Geral revela o criminoso que tem a maior condenação. Este é o João Aparecido Ferraz Neto, mas conhecido como João Cabeludo. O traficante é considerado um dos chefes de uma das maiores organizações criminosas do país. Suspeito de envolvimento em roubos a carros fortes e caixas eletrônicas. Além de lavagem de dinheiro. Somar todas as condenações contra ele, as penas passam de 500 anos de prisão. As condenações do João foram anteriores ao ano de 2019. É o final do ano 19 e entrou em vigor a partir de 2020, que foi o pacote anticrime que aumentou para 40 anos. Mas como os crimes deles foram anteriores, ele só pode ficar no máximo 30 anos preso. A soma da condenação só vai servir para se fazer cálculos de progressão de regime, por exemplo. João Cabeludo está na lista dos mais procurados da polícia. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo, em 2002 ele chegou a ser preso, mas foi solto 4 anos depois. A produção do Balanço Geral solicitou ao Tribunal de Justiça de São Paulo o documento que informa sobre as execuções criminais de João Cabeludo. A certidão informa que nada consta contra João Aparecido Ferraz Neto. Por telefone, a assessoria de imprensa do TJ disse que o resultado, nada consta, se deve aos processos contra o traficante e correrem em segredo de justiça. Por isso, o documento não traz detalhes da situação dele no estado de São Paulo. Desde 2006, João Cabeludo não é mais visto, mas segundo a polícia, continua agindo no mundo do crime. E como esse homem conseguiu se tornar tão poderoso no crime organizado? Tudo começa em São José dos Campos, a cidade mais rica do Vale do Paraíba, a cerca de 90 quilômetros da capital paulista. João Cabeludo é apontado como responsável pelo abastecimento do tráfico de drogas na cidade. O QG do criminoso ficava no bairro Jardim da Granja. Segundo as investigações, de lá ele não controlava apenas o narcotráfico, mas planejava roubos a caixas eletrônicos, além de assaltos a carros fortes pelo Brasil. João Cabeludo também colocou os filhos no mundo do crime. O poderio da família rompe os limites de São José dos Campos. Foragido da Justiça de São Paulo, Eric da Silva Ferraz, um dos filhos de João Cabeludo, se muda para Alagoas. Na capital, Maceió, ostenta uma vida de luxo? Muda de nome. Passa a se chamar Bruno Ferreira Júnior, mas já está na mira da polícia. Em 2017, durante uma operação da polícia que investigava suspeitos de lavagem de dinheiro do tráfico internacional de drogas e falsidade ideológica, Eric reage à prisão e é morto. O outro filho do traficante se chamava João Paulo Ferraz. Como tinha o primeiro nome, igual ao do pai, ele ficou mais conhecido pelo apelido. Todo mundo o chamava de Tuco. E foi justamente Tuco, que segundo a polícia, assumiu os negócios criminosos do pai em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Só que Tuco morreu em 2013. Ele foi executado a tiros durante um confronto entre traficantes que disputavam o domínio da região. Essas mortes dos herdeiros do crime deixaram João Cabeludo muito abalado. Mas ele continuou no tráfico e acumulando riquezas. Esse patrimônio veio à tona durante uma operação da polícia civil. Entre os bens aprendidos, um carro deste modelo aqui, avaliado em mais de meio milhão de reais. Só que tem carros desse mesmo tipo que podem chegar até a um milhão de reais. O João Cabeludo sempre foi um apaixonado por veículos de luxo. Tinha uma coleção. E entre esses carros, tinha alguns que custavam muito mais do que isso. Este ganhou o apelido de monstro verde. Era assim que João Cabeludo chamava o carro avaliado em dois milhões de reais. Aqui no Brasil, esse carro é vendido somente sob encomenda em concessionárias autorizadas pela marca. A operação aconteceu no ano passado, em 11 cidades. Ao todo, foram apreendidos cerca de 60 bilhões de reais em bens, incluindo imóveis, joias e carros de luxo. Segundo a polícia, toda a fortuna do traficante está em nome de laranjas. Em um dos processos, a ex-mulher de João Cabeludo é citada como investigada por lavagem de dinheiro. Com exclusividade, o advogado da ex-mulher de João Cabeludo falou com o balanço geral. Ele nega qualquer envolvimento da cliente com o esquema criminoso. Ao longo desses anos em que está ainda sob investigação, não se comprovou de que houve esta entrega de valor ou qualquer depósito de valor por parte do João para a Valéria. Não existe esse linhame feito. A polícia civil não conseguiu comprovar este linhame entre João e Valéria. A única coisa que existe e que se sabe é que João foi ex-marido de Valéria. Somente isso. Com a ex-mulher, João Cabeludo teve outros dois filhos. Um tem 18 anos, o outro já tem 22. O que é que ela fala sobre essa comunicação que ela tem com o João? Isso eu não posso te afirmar porque eu não sei dizer se existe esse contato da Valéria com o João. Eu não sei dizer para você. Isso é uma coisa particular deles. A polícia acredita que João Cabeludo esteja fora do Brasil, escondido na Bolívia. A pedido do Balanço Geral, um perito projetou algumas possibilidades. E hoje, aos 65 anos, João Cabeludo pode estar assim. O que pode ocorrer em caso, devido à idade avançada dele, por exemplo, se ele não tiver condições de permanecer preso no sistema carcerário, é ter o benefício de uma prisão domiciliar ou algo neste sentido. A redução da pena não existe para esse tipo de processo. O que pode ser feito aí é só através do presidente da República, que é uma prerrogativa dele, que é o indulto ou o perdão judicial, alguma coisa nesse sentido. 500 anos a condenação. É muita coisa, né? Que loucura. 500 anos. Tipo, o Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil, aí passa 500 anos, nós estamos chegando agora no 2000. Olha quanto tempo. O cara condena... Ah, Gotinho, mas ninguém fica 500 anos. Obviamente. Aqui no Brasil, a pena máxima é 30. E nem fica, eu não conheço ninguém... Bom, tem alguns que já ficaram 30. E quem fica, chega a uma determinada idade e acaba saindo, enfim, tem um monte de coisa aqui. Mas a condenação... A gente está indo buscar os casos mais interessantes. Então, a próxima reportagem, ainda tem a única mulher, tem a única mulher, você vai saber quem é, na lista dos mais procurados. E tem também o rei dos disfarces. O cara consegue mudar, disfarçar e fugir. É, mas tem muito criminoso como o João Cabeludo, que mora na Bolívia, no Paraguai. Alguns até na Colômbia, ligados, protegidos pelos cartéis de Medellín, lá em Bogotá. Agora, esse homem aqui, ele deve ter vários nomes falsos, mas ele precisa ser preso, viu? Não tem 65 anos, não pode ser preso. Olha, você pode assistir a série especial sobre os criminosos mais procurados do país nas redes sociais. Aponte a câmera do seu celular, porque é recorde o que está aparecendo aqui na tela. E você vai assistir a matéria do João Cabeludo. Precisa ver se ele ainda está cabeludo, hein? Obrigado. Obrigado. Obrigado.